Me diz quando você vem, que já passou da hora, de nós ficarmos bem, deixar brigar lá fora, já não me sinto bem, a saudade sufoca, e se você não vem, me deixe ir embora, me diz quando você... É muito foda ganhar Rocinha de verdade, vários MC que sempre cola com criatividade, tem vários MC se matando, não, fazendo rima sem homicídio, É muito foda ganhar Rocinha, só assistia pelo vídeo, tô colando a primeira vez, tô afastado tem mais de mês, mas colhei com o Mano Léo, e a gente fez acontecer e fez, é muito foda, vários MC subindo no pódio, eu tô matando alguns MCs, mas não falo de ódio, falo de poesia, eu sei que esse mano sempre vai ser cria, e eu gosto muito disso aqui, a energia é uma alegria, Eu vou terminar o festalho só agradecendo a toda a organização, que fez acontecer de verdade, isso aqui passa mó visão, eu sou um fã de verdade dessa roda cultural, e é muito foda todo mundo que chega e bota o nome na lista, pra encaixar no instrumental, é muito foda de verdade, todo mundo que bota o nome na lista já é um campeão, e hoje eu fui campeão, mas isso não quer dizer nada, isso é só um título então, Tipo o meu irmão, que tá ganhando, mas eu tenho uns irmão que são preto, uns que não são tão se matando, eu tô falando de morte, porque eu tô vendo isso muito na minha frente, eu perdi um parente ultimamente, mas eu tô tentando fazer diferente, Eu sei, eu sei, que eu não posso ser muito cruel, essa vitória serve muito pra mim, e eu mando ela pra minha vó que tá no céu, muito obrigado, você tá me abençoando, eu sei que a senhora tá vendo aí de cima, é muito foda, eu sei, Eu vou ganhar o freestyle, eu vou ganhar essas rimas, vou ganhar o mundo com rimas, vou ganhar o mundo doando o clima, é, eu fico emocionado, mas a vibe sempre tá lá em cima, E pra terminar, como eu disse, essa é a minha primeira vez, muito obrigado, sem barulho pra mim, o barulho de agora sempre vai ser pra vocês. Barulho pra geral que colou aqui, nessa parada eu já ganho satisfação, poder e somar no free, eu nem sou MC de batalha, na verdade eu nem sou MC de sangue, Eu tô aqui, eu pulo aqui, porque eu sou maluco e gosto do bang bang, nessa parada eu faço de free, mano eu gosto de poesia, eu gosto da rataria, Mas também colo aqui pra somar com todos os meus cria, nesse bagulho meu mano, passa a sensação e é lógico, eu venho pedir desculpa, pelo meu recente histórico, Eu venho mandando mal, rimando mal, talvez alguns dias eu vou melhorar essa porra e voltar a fazer a melhor correria, mano, tipo até desmotivei, Eu entrei na depressão, eu afudei, mas hoje em dia parceiro, graças ao rap eu já me levantei, nessa parada eu faço de free, satisfação chega aqui na final, Antigamente eu nem queria rimar, então hoje em dia nada mal, tá ligado? Ei, eu já falei que eu não sou MC, eu só gosto de rimar, E nesse bagulho parceiro, barulho pra geral, pra poder eu acabar. Mano, mano, antes de terminar esse discurso triste, de verdade, mais uma vez muito obrigado a organização da Rocinha, a plateia, mano, vocês são foda pra caralho, de verdade. Mano, eu que sou MC, daí, né, tá ligado? Colo em várias rodas aí, não tem tanto tempo assim, mas sou um MC de batalha. Mano, vê isso aqui, tipo assim, isso dentro de uma comunidade, tá ligado? O tamanho que a Rocinha é, se eu não me engano é mal, é da América Latina, não é isso? Eu tô falando besteira. Mano, isso aqui é muito foda, de verdade, um movimento cultural acontecendo aqui dentro, onde tem poesia, tem show, tem rap, o mais importante tem energia, tá ligado? A cultura hip hop tá se perpetuando sempre, a gente tá propagando aqui dentro, mano, isso aqui é foda de verdade, mano. Eu sou um fã declarado da Roda Cultural da Rocinha, assisti a, mano, assisti todos os vídeos, todas as edições, o moleque tá ligado. E tipo, muito foda, de verdade, eu consegui ganhar essa edição de hoje, eu tô muito feliz. E mais uma vez barulho pra vocês, mano, que vocês são foda pra caralho. Muito obrigado, de verdade. Obrigado.